O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o que a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam, dois rios inteiros, sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai de sol é a escuridão O sol se põe e se vai, e a pós se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer, que os braços sentem e os olhos veem E os lábios veem dois rios inteiros, sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o céu no corpo inteiro Do meu lugar, hoje o seu lugar, é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu está no chão, o céu não cai do alto O céu não cai do alto, a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços servem E os olhos vêm E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu no corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem E os olhos vêm E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem E os olhos vêm E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Dois rios inteiros Sem direção Dois rios inteiros Sem direção Dois rios inteiros Dois rios inteiros